Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E no vídeo de hoje, meus irmãos, bora conferir aqui o vídeo de manutenção do Global, tá? Que vai estar chegando amanhã aí um personagem muito boladão, que é o Starossa, beleza? Vai ser duas horas de manutenção ali, dois diamantes pra conta, tá? Lembrando que aqui é o aviso em inglês, né? Infelizmente no Global não tá rolando mais os nossos avisos, infelizmente Mas continuando aqui, amanhã vai sair um vale a pena ou não sumonar desse cara, beleza? Bom, eu juro que vai ser bem interessante, então te indico, se inscrever no canal e deixar o like Pra você não perder esse vídeo amanhã, que vai ser bem importante pra você ficar ligado Se vale a pena sumonar desse cara ou se é melhor de se equipar, tá? Não adianto pra vocês que vai ser meio que surpreendente a minha opinião sobre ele, mas vamos lá Aqui temos os pacotes pros Patreon safado Aqui a gente vai ter, basicamente, 35 diamantes, tá? E mais essas caixinhas e materiais de upaisquinha e pedra roxa Essas caixas aqui, deixa de você pegar diamante, tá? Vai depender da sua sorte, é o item aleatório dela, então quando você abre uma, beleza? Aqui vamos ter o painelzão padrão Um multidustarossa, SA, pingente, martelo, bigorna, mais pingente Pô, aqui tá faltando alguma coisa, né? Um pingentezinho, um R seria bom Mas enfim, é esses itens, mais um multidustarossa e mais esse item que coloca um personagem pro level 90 Sem você utilizar nenhum outro item, só ele, tá? É bem tranquilo de concluir as missões aqui, eu acho que no primeiro ou no segundo dia Consegue concluir tranquilo e tranquilasso, até buguei Mas, prosseguindo A gente vai ter aquele desafio de Halloween, tá ligado? Tu vai jogando, pá, é tipo um modo historiazinho Legal que vai te dar mobílias e mais nove diamantes, beleza? Muito bom Vai ter um evento de bingo E, cara, muito... na verdade eu ia falar que tem muito SA, né? Mas, pior que nem é tanto assim Mas, de qualquer forma, recurso de graça, cunho de artefato de graça Então você tem que se esforçar pra poder pegar todos os itens de graça possível, beleza? Bom, vamos ter um boyzinho de evento É bem tranquilo de fazer esse boy, tá? Temos o Primordial e o Belmoth Vou trazer conta pra vocês aí Pra você matar o mais rápido possível Se não me engano, você pode chamar um amigo aqui Se não me engano, eu tenho quase certeza, tá? Então é bem tranquilo de fazer, não tem muito mistério, tá? Aqui também temos, ó, aquelas skins do Golter que vai voltar agora É muito bom, que você basicamente consegue pegar dez bigornos ali no Forte Sogros todo dia Tem gente, mais um artefato e mais cinco diamantes Essa aqui é a lojinha Tem algumas skins, tá? Tem mobílias Tem... tem gente, o R, legal Martelo Ticket, enfim, tá da hora É de graça, cara Então é só fazer, não tem porquê não farmar tudo, tá bom? Aqui são as mobílias que você vai ganhar E esse aqui é o Kun de Artefato, beleza? Se eu não me engano, é pro chefe de cavalaria, tá? Não é nada splendido Mas lembrando Pra quem faz GB, principalmente Tem que pegar Pode ser que em algum momento você acabe precisando dele, beleza? Todo mundo tem que pegar Mas principalmente pra aquela galera que joga ali o GB mesmo Pra poder pontuar e se classificar Então é bem importante você ter o máximo de artefatos possíveis, beleza? Então garante isso aqui É bem de boa Ah, vamos ter eventos de PVP, tá? Vai ter os pontos melhorados E aqui vai ter aquele eventozinho Que quando você ganha 12 vezes Durante aquela primeira semana Você vai ganhar esses itens aqui E a mesma coisa na segunda semana, tá? Vai ganhar os itens de baixo Só vai perder os diamantes aqui, né? Basicamente aqui também trocou o martelo É, enfim Tá bem parecido, mas Muito bom Tem custo de graça A gente faz PVP todo dia, basicamente Em resumo Se você for inteligentezinho aí Você pode fazer assim Jogar dois fights por dia, tá? Lembrando que é um período bem complicado É bom você tentar jogar Prestar o menos de ticket possível Porque você precisa aguardar Pro PVP do caos Não esqueça do PVP do caos, galera Continuando A caixinha ali de briga Aquele baúzinho vai ser melhorado Em vez de Esses livros aqui Vai ter SA Na verdade só o SA mesmo Que realmente é interessante, né? No geral Ó, PVP do caos Lembrando que não vai começar essa semana É só na próxima, tá? Então, cara Dá o gás E começa a juntar Seus tickets Eu já comecei Tô com mais de 100 já Até chegar o PVP do caos O pai vai tá como? Bolado, mano Só pra ter certeza aqui Dia 21 é Na próxima semana Certinho, então É só dar o gás E juntar o máximo que der, galera Pelo menos Acima de 150 já tá lindo, viu? Já tá lindo mesmo Bom, vamos ter algumas roupas aqui novas Cara Só roupa bonita Essa aqui é da Thor Essa aqui é do Scandal Do Scandal tá bolada demais Eu gostei Mas, infelizmente É só por real, tá? Tem que passar o cartão, meu patrão Porque senão você não pega Infelizmente Se eu não me engano, cara Deixa eu ver Vou comprar cada conjunto Ah, é É isso mesmo Infelizmente O que me iludiu Foi esses mais 30 diamantes, né? Mas é você comprando o conjunto Mais 30 diamantes Não que você pode comprar Por 30 diamantes Infelizmente Mas Enfim Essas aqui são outras Que já existiam e voltaram Tem algumas skins Aqui Essa aqui dá pra você Comprar por diamante, tá? Se eu não me engano Tenho quase a certeza Bele Essa aqui é muito bolada Se dá pra comprar por diamante Eu vou comprar Se pra algum Se pra algum Desse cara Que não tiverem full Beleza? Eu acho que o meu Estão tá full Vou acabar comprando Se der pra comprar por diamante Se for só por dinheiro mesmo Esquece, né? Eventozinho da vila Padrãozinho ali Você vai nas 6 primeiras vilas E doa 1 milhão de ouro E você ganha 3 pingentes Parece muito, né? Mas não, mas é 18 pingentes de cada Se eu não me engano No geral, na verdade Então Vale a pena Vale a pena E é bem baratinho, cara 6 milhões de ouro Aí você farma rapidão É evento de batalha Dos diamantes E é basicamente isso Mais uma coisa Lembrando Que essa semana Vai rolar Aquele lance de você Pera aí, rapidinho Dano de habilidade do King É que evolui Está sendo aplicado De forma normal Puts Mude a habilidade Do efeito de piece Para spike Então Será que melhorou o King Ou então tava Tava bugado Não sei Assim que rolar a atualização A gente faz um teste, tá? Bom, galera Enfim Como eu tava falando pra vocês Vai rolar Aquela manutenção geral Então você vai ter Vai ter que baixar o game novamente Lembra, né? E com isso Vai chegar a 100 diamantes, tá? Então, cara Sem somar Só dessa atualização aqui São 100 diamantes Tirando aqueles 50 Que a gente já pegou Do ticket Do cupom, beleza? São 100 diamantes Foi a atualização Mais 35 135 Eu não vou contar Com o da sorte, beleza? Vou esquivar ele Mais 9 diamantes Aqui desse evento Show Então 135 mais 9 144 Correto? Continuando Tem mais 5 diamantes aqui 149 E mais 5 153 diamantes Correto? 154 154 Pelos meus cálculos E sem contar O PVP do caos, sabe? Então assim É bastante diamante, cara Então É só você não deixar de fazer nada Dá o gás Que você vai chegar bem aí Pra collab, beleza? Lembrando Vou fazer também Vale a pena ou não Vale a pena não Na verdade Quanto diamante você vai conseguir Até o próximo festival, tá? Pra você ter uma noção básica aí Quanto você pode gastar na collab E quanto você pode gastar no Starossa E tudo mais Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Um abraço E até o próximo vídeo, meus irmãos Fui! E aí Obrigado.